Atenção! Atenção! Se atrasou para a quarta, o Gato Azul em quinto, em frente às trebancas especiais, Spot Giant com Torrential Kid avançando por fora, o Torrential Kid avança por fora e já vai tomando a ponta, livrando cabeça, pescoço, meu corpo, um corpo inteiro, Spot Giant corre em segundo, avançando, cá por fora, um valete na luta pela terceira e vai lutar pela segunda, na ponta Torrential Kid, um corpo de luz vantagem, cá por fora, um valete avança e vai tomar a segunda, Spot Giant em terceiro, cruza uma faixa final, primeiro para Torrential Kid e segundo para um valete, depois Spot Giant, Atenção!